E aí, pessoal! Para quem não conheceu, eu sou o Cid e está começando mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês a como fazer a DG Estação Ruínas Enfraquecidas. Como a gente fez recentemente no quarto do mapa, a compra da entrada também é nesse velhinho aqui. Esse velhinho aqui, vou clicar nele e aqui está a entrada. É um cacá, compra na entrada aqui. E com essa entrada aqui, galera, a gente vai conseguir acessar a DG. Beleza, pessoal? A entrada de Estação Ruínas Enfraquecidas também aqui nesse quarto gate, tá? Igualzinho o parte do mapa enfraquecido, tá? É só clicar aqui, clicar na opção de baixo e mandar. A pessoa chargou aqui e vamos embora. Chegou aqui, pode seguir em frente. Quebra esse baúzinho aqui do campo. De vez em quando ele cai um item, não é toda vez. Dessa vez caiu, como vocês podem ver. Segue reto, sem medo, sem medo. Ignora todos os móveis, eles não são necessários para finalizar a DG. E vamos seguir em frente até a gente chegar nesse macaco louco aqui gigante. Mata ele, sem medo de ser feliz. Pega o item que dropou. Quebra o baú dele. Pega o item que dropou e vamos embora. Chegou aqui, vai reto, vai reto. Quebra esse baúzinho aqui. Quebrou. Pega o item. E vamos embora. Segue reto, vira para a esquerda. Vira para a outra esquerda ou direita. Vira agora para a esquerda novamente. E vai matar o macaco vermelho. Matou o macaco vermelho. Pega o item dele. Quebra o baú. Vem para cá nessa ponte. Quebra esse baúzinho aqui. Pega o item. Volta para trás. Agora vai pela outra ponte. A ponte da esquerda. Vai reto. Sem medo de ser feliz. Ignora todos os móveis. Os móveis aqui estão aqui só para enfeitar a fase. Eles nem dão direito. Chegou aqui. Quebra mais um baúzinho aqui. Pega o item. Vem aqui reto. E vamos destruir essa aranha muito doida. Que parece mais um ano. Nem sei o que. Pega o item dele. Quebra o baú. Pega o item. E vai reto aqui. Passa essa ponte aqui. Elevatiça. Segue ela. Ignora todos os robôzinhos chatos aqui. Que estão na nossa frente. Chega aqui. Quebra esse baú. Chegou aqui. Ignora esses boi aí, mano. Esses boi aí não vai nada, cara. Eu travo aí aqui. Acontece. Vamos embora. Ignora esse boi. Ignora esse boi aí também. Ignora esse boi. Ignora esse boi. Chegou aqui. Mata esse boi branco aí, galera. Ó. Matou o boi branco. Pega o item. Vai destruir o ursão. Mata o ursão. Matou o ursão. Pega os itens. Quebra esse baú aqui. Pega os itens. E vai reto. Ignora todos esses mobs aqui. Sem medo. Chegou aqui. Se você tiver BMU. Se você não tiver. Dá pra ir mesmo, gente. Eu vou usar BMU. Que é um processo em chá. Quebre esse lugar aqui. Vai nascer essa aranha gigante. Venha pra caramba. Mata ela uma vez. Pega o item dela. Mata ela de novo. Matou. Pega os itens dela. Espera. Vem aqui nesse canto aqui. Quebra esse baú aqui. Sem medo. Chegou. Pega o item. Nasceu a aranha de novo. Mata ela. Matou. Pega o item. Inventar tá full. Extrair um item aqui. Onde eles passam aí? Quebra essas carroças aqui. Caralho, não cabe não. É um item ou um caminhão? Beleza. Quebra o baú. Que saco. Que bom. E... Pega o item. E tá finalizada a DGI, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima aí. Falou. E aí